Olha aí pessoal, um acordeon maravilhoso, lindo, 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 ó Tá disponível pra venda aqui na sua top acordeões Você que sonha em ter uma Toda Skin Super 8 Tá aqui companheiro, chegou a hora, vem negociar com a gente Vamos tocar umas modas nela, vamos passar os registros Acabou de chegar o instrumento, tá? Nós já vamos testar ela aqui Tchau 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 Viu que sonzeira meus amigos Isso aqui é característico do acordeon Toda Skinny, né? Característico da Toda Skinny ter esse timbre forte aí, né? Característico da Toda Skinny 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 Legenda por Sônia Ruberti